O PRINCÍPIO Nele estava a vida, a vida era a luz, a luz que os homens não puderam compreender. Mas Ele nos amou de tal maneira que, entregou-se numa cruz pra nos salvar. És a luz que ilumina o meu ser, a esperança que trazida o meu viver. És a paz que invadiu meu coração, o Teu amor nos trouxe graça, redenção, o Teu amor nos trouxe vida. Nele estava a vida, a vida era a luz, a luz que os homens não puderam compreender. Mas Ele nos amou de tal maneira que, entregou-se numa cruz pra nos salvar. És a luz que ilumina o meu ser, a esperança que traz vida o meu viver. És a paz que invadiu meu coração, o Teu amor nos trouxe graça, redenção. Por Teu amor nos trouxe vida. Por Teu amor nos trouxe graça, redenção. Por Teu amor nos trouxe vida. Deu amor nos trouxe vida. Obrigado.